Mais uma edição do Bazar de Natal é aberta na cidade e conta com mais de 3 mil peças entre decoração e utilidades domésticas. O Bazar é organizado pelo Fundo Social, que tem como presidente a primeira-dama Graça Pinheiro. Graça, no ano passado passaram aproximadamente 2 mil pessoas pelo evento. Esse ano a meta é bater esse número, ter um público maior? Olha, com certeza, porque quando haja o sucesso, a gente conta com o dobro ser maior. E esse ano investimos bastante, as peças estão lindíssimas, porque fizemos cama, mesa e banho e bastante peças para o Natal. As peças foram produzidas por quem? Também pelos nossos professores. Temos várias reuniões. Eu participo bastante de feiras para vermos o que está no atual. E é isso, os tecidos eu escolho. Quem faz a compra de tecido sou eu. Então é isso que eu vejo sempre, o que está atual, o que está de melhor, o que está de mais bonito, para fazermos junto com os nossos professores e alunos. É a função do público social, de estar ajudando essas pessoas. E hoje, com o produto do aprendizado deles, reverter isso em dinheiro para continuar ajudando outras pessoas necessitadas. E essas pessoas que estão aqui, são sensíveis a esse problema, estão de propósito aqui, comprando os produtos que as professores, junto com os alunos, fizeram. Eu vim aqui no Bazar, que foi organizado pela Primeira Dama, a Dona Graça, que vem trabalhando mesmo com muita determinação, com muito aguerrimento, com muita firmeza, em prol daqueles que são mais carentes na nossa cidade. É uma satisfação enorme estar aqui e verificar que o ambiente está carregado de fraternidade, as pessoas estão se cumprimentando, comprando, porque sabem que ao deixar aqui um dinheirinho, vai reverter em benefício daqueles que estão necessitados. O Bazar de Natal seguirá até o próximo dia 29, das 9 da manhã às 17 horas, no CECAP. Patrícia de Oliveira, para o SC Notícia. 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 Patrícia de Oliveira, para o SC Notícia.